Fala galera, sejam bem-vindos a mais um unboxing da Paixão Câmeras e hoje a gente está aqui com uma super lente da Canon a 400mm f2.8 L e S2 USM ela destaca a proposta de mostrar os acessórios no qual acompanham e as principais características dessa super lente e a Canon f400 é a escolha perfeita para fotógrafos de natureza, vida selvagem e esporte ela é que segue a linha L da Canon que tem abertura f2.8 com ótica especial em florida para imagens com nitidez profissional e mesmo com a construção leve devido aos elementos em magnésio e titânio ela pesa 3,450 kg mas possui um super estabilizador com 3 modos que permite fotografar em velocidade do obturador em até 4 pontos mais lentos além de sistema de foco ultrassônico que é mais rápido e silencioso então galera, a gente está aqui com a 400mm f2.8 a super lente da série L então a gente está com a ideia aqui de mostrar inicialmente o que são esses botões, para que serve e a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é a opção de foco ela que tem aqui um padrão para autofocos no qual o sistema de foco é bem rápido dessa lente ela também tem o padrão de manual foco no qual a gente encontra um pouquinho na parte de cima a opção de você fazer foco manual e tem aqui o no meio que é o PF, que é o Power Focus que é o modo direcionado específico para vídeo ela costuma melhorar significativamente a questão do foco no modo Live View aqui é a parte de foco aqui a gente tem uma outra parte de foco mas é a questão de limitador de foco então nesse primeiro íconezinho aqui a lente consegue focar de 7 metros ao infinito aqui a gente consegue fazer com que ela foque um pouquinho mais próximo de 2,70 a 7 metros e a gente tem aqui o padrão de Full onde a lente consegue focar mais no infinito e aqui a gente encontra também a opção de colocar filtros aqui no caso o filtro do diâmetro 52 filtro do padrão de gelatina então você pode botar um polarizador, um ND até porque o UV ela não aceita na verdade a lente que tem uma boca muito grande pelo fato de ser uma lente tele 2.8 então a gente não consegue colocar filtro de proteção mas ela vem com um para-sol bem grande que protege também esse super investimento aí porém posso colocar filtro 52 ou polarizador ou ND então na parte de cima aqui a gente encontra um ajuste para que você possa tirar esse tripocular no qual ajuda demais o uso em monopés, em tripés até porque não dá para segurar a lente na mão ela fica bem pesada aí com o tempo ela que encontra também aqui a opção de você botar a alça dela inclusive é bem reforçada aqui a nível de parafuso são quatro que seguram até para que você possa levar essa lente ao ombro e na parte de cima aqui a gente encontra modos específicos para trabalhar com estabilizador e num sistema também no qual a gente consegue fazer uma pré-definição de foco no qual a gente vai explicar um pouquinho mais para frente então ela tem três modos de estabilização um específico aí que a gente vai explicar também o modo 1 ele está apto a compensar aí os eixos horizontais e verticais o modo 2 a gente consegue compensar apenas o eixo horizontal e o modo 3 é um modo de S avançado que é para ser usado aí quando o botão do obturador está totalmente pressionado para que você possa acompanhar em movimentos rápidos sem que a composição e o enquadramento possam interferir no registro final e nessa parte aqui do Focus Present a gente pode predefinir um sistema de foco no qual a gente quer usar então a gente consegue assim que habilitar permite que a lente armazene posições de focagens e voltar elas no instante quando necessário então a lente não demoraria muito a localizar aquele foco tendo visto que você já focou a primeira vez então aí está as três opções aí dessa lente 400-28 a nível de sistema de estabilizador e sistema de foco e na parte de cima aqui subindo um pouquinho a lente da 400-28 ela tem botões aqui que bloqueiam o sistema de autofocos quando será, quando precisa então você pode apertar aqui e bloquear o sistema de autofocos ou seja, o foco não sai dali é uma situação e um sistema bem legal para que você possa ter o máximo de precisão aí em suas fotografias e uma parte interessante aqui também nesse modelo de lente é a questão da construção ela que tem um acabamento assim fantástico é uma lente muito bonita inclusive uma lente vedada aí a questão de água, poeira né situações onde você vá fotografar e seja realmente bem desafiadoras como matas, florestas, campo de futebol então a lente ela é totalmente vedada aí é... um super projeto da Canon essa 400-28 aí e é isso aí galera esse foi mais um unboxing aí da Paixão Câmeras espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação dessa super lente a 400-28 da série L da Canon se você ainda não é inscrito no canal não perca tempo se inscreve aí para acompanhar mais os nossos conteúdos não deixe de dar o seu curtir aí que é muito importante pra gente e não deixe também de compartilhar mais os nossos conteúdos tá bom? um abraço, tchau!